Opa, opa, cambada, beleza? Sei lá. Bom, hoje é com certeza o dia que eu monto o caminhão mais turbinado desse jogo aqui. Me chorou! Fica vendo pra você ver, eu não vou nem enrolar muito. Beleza, beleza, tô aqui no menu inicial do jogo. E pra ser sincero, mano, eu detestei essa nova atualização. Eles deviam mudar o nome do jogo pra terror de chuva. Nunca vi um jogo pra chover tanto igual essa bodega véia aqui. É verdade. Mas beleza, tô aqui perdido no meio do nada. Então já bora entrar aqui na concessionária e comprar um caminhão novo, né? E o sorteado de hoje vai ser esses caminhão 113 aqui. Eu usei essa bicha aqui poucas vezes, né, véi? E pra complementar o cavalinho, a gente pega um reboco qualquer aqui. Tipo esse baú aqui, ó. Acho que vai combinar muito com a nossa 113, né? Quem concorda, respira. Eu tô sem A. Alguém me aí, eu tô sem A. Beleza, beleza, tô aqui com a nossa máquina. Agora vamos levar na oficina, né? E a oficina tá muito longe, véi. Vejo vocês quando eu chegar lá. No dia seguinte. Aê, agora vamos começar os trabalhos. E nas opções de cabine, vamos deixar a maior que tem. Que no caso é essa aqui, né? Feito isso, nós temos opções de patas. Temos aqui três eixos e dois eixos. Vamos deixar o que tava, né? Outro dia nós bota mais um eixo. Teria sido o melhor e ver o... Agora é a parte mais legal. A suspensão, né? Soca essa dianteira lá pra baixo. E a traseira bota lá pra cima. Se bem que não fez muita diferença, né? Mas tá beleza. Agora é parte mais chata. Tem que ver anúncio pra desbloquear algumas peças, mano. Então enquanto o anúncio rola aqui, que tal você me seguir lá no Instagram? Lá eu posto um monte de coisa irrelevante. E que não vai mudar nada na sua vida. Uma perda de tempo. Aê, o anúncio acabou. Agora mete uma cor aleatória aqui pra ficar no estilo. E tem a corruja do outro lado também, mano. E tem que ver outro anúncio. Porém eu vou poupar vocês desse terrível caso. Obrigado, amigo. Você é um amigo. Agora nós vem aqui e bota um farol qualificado, né? Agora se ficou um farol descolar. Feito isso, nós troca essas lanternas traseiras aqui que são quase insignificantes. Mas elas estão aí, né? Ah, mas eu vou acelerar esse treco aqui porque falta muita coisa ainda, mano. Dou conta disso, não houve? Um, três, quatro... Aê, deixa eu meter o pé dessa oficina aqui que eu não aguento mais. Caramba. Até que esse conjunto não ficou muito feio, não, né, véi? É, ué. Mas agora me responde uma coisa. Como o raios tá escuro nessa bodega se ainda é uma hora da tarde? Como? Mas enfim, vamos ligar o motor da nossa máquina pra gente sentir a pressão. Mas que porra é isso que eu chamo de ronco de motor. Ah, mas também não pode. Falaram aqui, esse bunda mole já fica com sono. E daí, peraí, busão, deixa eu dar uma ré aqui. O maluco aqui tá com sono, véi. E daí que ele tá com sono, mano. Estaciona no encostamento aí. Eu quero dar ré, véi. Sai de trás aí. Socorro. Eu avisei pra sair do meu caminho comedor de casadas. A vingança ainda vai vir, Wilson. Me aguarda. Mas a vingança não compensa. Mata a alma e envenena. E essa carreta aqui é muito grande, mano. Tô sofrendo até pra manobrar essa bagaça. Moleque heroína de rezar no credo. Esse busão tão achando que é o dono do jogo. Tenho certeza que eles subornaram o criador pra mudar o nome do jogo. Porque repito. Nessa atualização só chove, mano. Gostou, né, mano? Até a lanterna combina com a cor do caminhão. Deixa eu perguntar pro NPC o que ele achou da pintura. Eu hein, mano. NPC estranho. Deixa eu sair daqui porque eu real fiquei com medo. Alguns centímetros depois. Do nada o caminhão andou sozinho e prendeu aqui. Juro que não foi culpa minha. Mentira. Agora eu tenho que tentar destravar essa budega velha. Ah, mano, o que é isso? Quem é o corno que tá atrapalhando? Lembra de mim, Wilson? Eu falei que eu ia voltar pra me vingar. Então voltou errado. Porque eu vou ir embora de novo. Dá licença, tira essa lata velha da frente. Muito obrigado, meu caro amigo. Eu não entendo, cara. Movido por forças alienígenas. Tô por cá, passando divisa de Los Angeles. Daqui a pouco, Beverly Hills. Esse caminhão tá quebrado, não é possível. Mas agora eu parei pra pensar aqui. Acelera esse botijano aí, Wilson. Será que dá pra mim atravessar pro outro lado da rodovia, passando por cima da divisão? Já deixa eu vir aqui pro encostamento e acelerar com tudo. E pior que deu certo, mano. Só que a roda do caminhão travou. Mas nada que uma acelerada não resolva. Presta atenção, mano. Tá me empurrando aqui. Mano, o que isso, cara? Porque esse NPC jogou o caminhão contra mim. Eu falo que esses NPC desse jogo é tudo estranho. Caramba, mano. E esse tempo macabro que do nada ficou no jogo. Eu deixei em timelaps e pra vocês ver o tempo mudando. Olha isso que neblina forte. Até parece que eu tô jogando Slay Derman. Então é isso. É com essa bela neblina que vou encerrando o vídeo por aqui. Então até a próxima. Tchau. 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 Música